Estamos aqui na mesa de operação, nosso amigo José Wilson, vocês estão aqui com o Carlinhos Kert fazendo aqui um aparato aqui do resultado das eleições municipais que aconteceu no último dia 6, hoje é 15 né, então 9, 10 dias já depois da eleição. Então, em Lago dos Rodrigues deu o candidato da oposição, já que lá em Lagoa Grande o prefeito se reelegeu, lá em Lago dos Rodrigues foi o contrário, o Didi Moita, ele foi eleito contra o atual prefeito Valdemar da Serraria, rapaz, e foi até com uma diferençazinha boa, eu não tenho tempo para fazer aqui os cálculos, eu sou ruim de matemática, mas vamos ver aqui a diferença, abrindo aqui o site do TSE, o TSE, o Didi Moita teve 58% contra 41% do atual prefeito. Olha, o cara da oposição teve 58%, quase 59% e o Valdemar da Serraria teve apenas 41% ali, foi lapada, viu? O Didi Moita foi eleito com 4.157 votos, enquanto o Valdemar da Serraria teve 2.954 votos, eu pensava que seria mais disputado. Achei até que dava o prefeito de novo, porque Valdemar, Valdemar é um titã da política de Lago dos Rodis, daquela região do Lago. Ele já foi prefeito 3 mandatos, ele está no terceiro mandato dele, foi prefeito duas vezes, foi duas vezes, foi reeleito, depois passou o Edir Jacir, ele voltou na eleição de 2020, quase como candidato único, e agora tentava reeleição, mas aí ele perdeu para o atual vice-prefeito, o Didi Moita é vice-prefeito do Valdemar, brigaram, Didi foi para a oposição e a oposição forte junto conseguiu mudar as coisas. Então, meus irmãos, lá em Lago dos Rodrigues, a surpresa é que, não, Didi Moita, as pesquisas indicavam que ele venceria, a surpresa foi a diferença, viu? Porque ele não venceu, não foi de um cara qualquer não, ele venceu foi de um cara que foi prefeito 3 mandatos, faz parte da história. Mas, parabéns ao Didi Moita, que Deus abençoe o mandato dele. A gente brinca, né, mas eu vou dizer uma coisa, viu? Didi Moita é gente boa, é um cidadão de bem. Daqui a Lago dos Rodrigues, se você botar as 10 melhores pessoas de Lago dos Rodrigues, Didi Moita é um deles. Assim como o Valdemar da Searia também é uma pessoa boa, não é uma pessoa violenta, não é uma pessoa de brigar, de confusão, você não vê o Valdemar metido em confusão e muito menos Didi Moita, né? Às vezes alguém que acompanha o Didi Moita ali e acolá, tudo bem, mas o Didi Moita é gente boa, então a gente não pode querer falar mal dele, tem sempre que respeitá-lo, por ser um cidadão de bem, desejar boa sorte e dizer também que o Valdemar da Searia vai para a oposição, mas olha que o Arrocha, com o apelido dele, pode voltar, viu? O Arrocha pode voltar. Tchau, tchau.